Paula Burlamac diz que famoso diretor da Globo morreu no sexo. No podcast Papagaio Falante, Paula Burlamac compartilhou uma informação sobre o falecido diretor de novelas da Globo, Paulo Biratã. Segundo a atriz, ela soube por meio de outras pessoas que o Biratã morreu aos 51 anos em 1998, vítima de um infarto durante um encontro íntimo. Burlamac expressou tristeza com a notícia da morte do diretor, a quem considerava um grande amigo e frequentemente jantava com ele. No entanto, ela ressaltou que não pode confirmar a veracidade dessa informação, já que lhe foi contada por terceiros. A atriz também mencionou que o ocorrido provavelmente foi traumático para a mulher que estava com o Biratã naquele momento. Além disso, Burlamac admitiu ter tido um breve relacionamento com o diretor durante as gravações da novela Pedra Sob Pedra, destacando que ele era uma pessoa atraente e tinha sucesso com o elenco. Paulo Biratã foi um renomado diretor de novelas da Globo e sua morte, divulgada na época, ocorreu em 28 de março de 1998, após ele passar mal em sua residência no Rio de Janeiro.